Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Gorok aqui com o Nado Zang Então na última parte a gente pegou aqui a cidade de Khemri O Gorok vai ter que ficar aqui um tempo recrutando o que ele perdeu Na verdade só perdeu o Stegodont, recuperando mais as unidades mesmo Enquanto isso, os outros exércitos vão marchando aqui para as cidades que faltam Aqui no caso é a Torre Negra e a Gru Migdal Então já estamos mandando os exércitos para lá Vai demorar um pouquinho para chegar Podia mandar o Cronar lá também, mas a Guardação está meio forte para ele Então não sei se ele vai conseguir Vou acampar um pouco aqui Não é esse, é esse Veteranão que subiu de level Vamos colocar aqui para ele mais defesa corpo a corpo Melt subiu de level Vamos colocar para ele aqui Céus Turvantes O exército dele já está pronto Então a gente vai trazer ele para ajudar aqui também Eu vou deixar o Terrim Hauin defendendo aqui para a Miyitza Vamos lá Então Terrim Hauin, é hora de você ir lá montar seu exército agora Mais um exército que vai ser de Calangos Aqui, o que eu posso melhorar? Interessante Vou poder construir esse Templo do Eclipse, que dá Imaculada em todas as regiões, que é muito bom Então vamos pegar ele Na Cidade da Lua fica o Templo do Eclipse, que reverbera de poder sempre que as duas luas se alinham Tem bastante Tem bastante negócios geomânticos melhorados já Tem a geomântica que está em verdinho já, nível 4 né Tlanxla aqui Precisa construir o foco também né Antes que eu esqueça Skeg que também precisa construir Lembrando também que tem os Homiesfera que estão descendo aqui né Vou convidar esses Orcs aqui para participar da guerra contra os Homiesfera Vamos ver se eles vêm Tá, ficou quase razoável Tem que bufurar chifre Beleza Agora eles já estão aqui do lado das Homiesfera Espero que eles se matem Fírus pode melhorar essa aqui Meu plano é, depois que eu pegar Ajudar o Kroger Com a cidade deles lá Tudo que eu peguei no deserto aqui Eu vou pegar para ele Tudo, literalmente tudo Eu estou gravando esse episódio aqui dia 14 Para quem souber mais ou menos Quanto é Sei lá, que dia que eu estou gravando esse episódio Porque tem gente que está achando que eu não vou conseguir terminar as campanhas Então eu estou atualizando vocês Estou gravando esse episódio dia 14 Faltam 3 dias para a nova DLC Eu acredito que dá Hoje eu não vou conseguir gravar muito no caso Porque vai ter um evento lá no site da DLive né Nesse dia que eu estou gravando Mas acho que Nos outros dois dias restantes eu consigo terminar de boa Não vou aceitar a paz Está fazendo aliança com uma esfera Acredito que Amanhã no caso Depois do dia da gravação aqui do dia 14 Ou no dia 15 de abril Eu já consigo terminar as duas campanhas Porque na de Cameron só falta mesmo eu destruir os vampiros E na Do Gorok É chegar no Kroger E ajudar ele a se expandir né Depois que eu fazer isso eu já encerro as duas campanhas A do Cetra estava mais fácil de encerrar O problema mesmo é o do Gorok Que tem um longo caminho até lá ainda E porque bater no reis da tumba sempre demora né Não é facções tão simples de derrubar Porque eles tem muito exército Mas que estamos indo com tudo para cima aqui Está dando até pena do Cetra Nem vi o trem que passou por cima Bem que podia vir uma gênia bem suada de Stegodonch antigo né Porque aí eu já recrutava no mesmo turno E aí E aí E aí E aí E aí Eles estão começando a brigar já Não Sequência da coexistência Das raças jovens Só aquelas que seguem os princípios do grande plano serão toleradas Aumentou a renda dos portos Muito bom Que vai aumentar pra caramba a nossa renda A Kronor Vamos continuar vindo para cima aqui Do De a cidade deles Acampando Porque Eles estão com essa tempestade de areia aí Vamos tomar uma atrição aí para a tempestade de areia Mas chega perto aí Para atacar no próximo turno já Aqui já dá para alcançar Só põe um ponto aqui para passar sem camaleão É... Coloca evasivo Vamos para cima da torre negra aqui Eu vou atacar já para a gente não perder muito para a tempestade de areia Então eu não vou construir nada Vamos lutar Só para testar o nosso exército aqui do calanguinho Ok, começamos com 11 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Beleza Vamos colocar aqui os calangos para subir nessa região aqui A gente tem apoio dos terradontes Haja terradontes Olha o tanto de terradontes Os dinossauros vão esperar um pouco aqui Nossos calangos e camaleões vão esperar também aqui Nosso mago espera aqui atrás O assassino e camaleão vai subir junto também Já vamos dar uma olhada nele É... E os dois de lança aqui também Vão subir no muro Mas espera aqui Ah, então temos aqui os nossos escolhidos de soteque A gente não deu uma olhada neles ainda também, né? Vamos ver se vai ter uma unidade tão bonita quanto essa na DLC Pelo que eu vi A variedade de calangos da crista vermelha está bem pequena Temos aqui nosso assassino camaleão Bem parecido com os camaleões que estão ali atrás, né? E o restante das unidades vocês já viram Aqui temos nosso senhor do exército Nosso calango dos céus Bem bonitinho Então... bora lá Tá... Tá, vocês já podem subir aqui Camaleão assassino espera aqui Calangos vem pra cá Aterradontos a gente vai entrar lá e... Causar um pouco Tem aqui uns arquiles e esqueletos montados Poderia ser útil bater neles Tem aqui uns arquiles e esqueletos montados Poderia ser útil bater neles Eles vão focar nos arquiles aqui primeiro Esqueletos Vai cair uma atrás do outro aqui, né? Porque é muita flecha que está caindo em cima deles Pode se aproximar aqui vocês Pode se aproximar aqui vocês E vocês podem subir aqui já também Já matamos quase um grupo inteiro deles aí dos arqueiros Pode mirar nessa guarda da tumba agora aqui Que essa aqui vai ser mais chatinha Posso mudar pro dano perfurante aqui pra dar mais dano neles Vamos ver se ajuda Esse porque os calangos aqui já tem dano de veneno Então a gente pode focar no dano aqui O nosso camaleão aqui pode se aproximar também Nosso senhor Usa um buff aqui nos escolhidos sotec Ainda mais ataque corpo a corpo e defesa pra eles lutarem 105 um pouquinho roubado 81 aí ó 81 e 82 de status Tá, esses grupos aí quase morreram já É uma ameaça fraca os arqueiros de vocês? Então Vamos pra cima deles aqui Vamos deixar eles que atirem no flecha de graça não Vocês Podem subir ali Antes que os Ushabits sejam invocados Nosso senhor de exército aqui também Pode subir De alguma cura dessa galera aqui Já que não tá fazendo nada Bom, vocês podem começar a vir aqui e quebrar um portão agora Já estamos prontos Não tem mais nenhum arqueiro né Aqui tem os Ushabits e tem os Arqueos Esqueles ali A gente pode ir lá pegar eles A gente pode ir lá pegar eles Quase mortos aqui Quase mortos aqui os arqueiros deles Beleza, morreram Vamos agora pegar aqui Esses arqueiros aqui Vamos invocar os Ushabits aqui E dar uma tira neles então né Vamos mandar nossos dinossaurinhos aqui Vem aqui carnossauros Pega esses caras aqui primeiro O mais importante Vamos tentar dividir aqui eles Para pegar eles Para pegar eles dos dois lados Sem usar aquele adereço Um pouquinho confuso Já passa aqui também Joga sua bomba aqui em cima dessa galera Foca nos Esqueles ali primeiro Eles são a ameaça principal Vem um grupo aqui brigar com a gente Guarda da tumba Vamos pra cima deles Escalangos podem ir pra cá Vocês aqui de lança Fiquem aqui pra jogar esses projéteis Vocês aqui de lança Fiquem aqui pra jogar esses projéteis Deixar a bits deles já derreteram aparentemente Faltamos aí os arqueiros deles Agora é só focar aí na Galera que tá aqui no meio da cidade Vamos jogar umas bomba Falta vocês Agora é só tirar livremente aí que não tem mais ninguém que pode atacar vocês Até acabar a munição Mas eu posso usar magia aqui também que eu não usei ainda Embora vai bugar por causa do muro É, pegou bem um pouquinho só Se vocês já usaram a munição de vocês Volta aí e deixa os camaleões atirarem Vocês não estão atirando meus queridos Agora estão Eu acho Estão atirando ou não estão? Aparentemente estão, porque a vida deles está descendo Eu estou colocando uma ideia aqui né? Os caras do céu estão colocando uma ideia aqui né? Uma serpente está fugindo Não mandei vocês descem não! Vocês podem continuar atirando! Morreu todo mundo ali, está derretendo todo mundo, então só acelera Então incontestável Ok, vamos ocupar essa região aqui Pegar mais uma província aí, agora só falta uma cidade para a gente destruir Cambry Torre Negra a gente vai colocar a guarnição para começar Pode tirar essa daqui Esse aqui acho que pode deixar Uma coisa que eu posso trocar nesse exército aqui é pegar camaleões abençoados Eu tenho 9 agora Então vou tirar esses 2 normais aqui Pega 2 abençoados Que é bem melhor E eu acho que estou gripando Então se vocês estarem ouvindo eu fungando durante o vídeo peço desculpas Mas não deixarei de gravar só por causa que meu nariz está uma droga Vou desembarcar aí, Meltz Vamos lá Uma coisa que eu poderia fazer aqui é tipo colocar um senhor qualquer em Zandri Sei lá Só para recrutar esse estergodonte antigo pelo global lá para o exército do Cronor Que está meio ocupado Depois eu só pego daquele carinha ali De volta, tive que fazer um pequeno pause aqui Aqui eu já construí o Marco já né Câmara das Visões Eu li o Marco? Acho que não né Os que visitam a Câmara das Visões e enxergam pelos olhos dos ancestrais Os vários fios do futuro Vou melhorar esse daqui Esse daqui Não é tão interessante A melhor é a Guardação do Despertar aqui, sei lá Tá, passo o turno, já mexi todo mundo O terreno já está pronto para montar o exército dele ali Para proteger a Lustre Será um exército bem roubado também Acredito que o último que eu vou montar né Porque não preciso de mais nenhum Pelo meu objetivo Se encontrar a facção do Crocker na diplomacia Eu já começo a entregar algumas cidades para ele já Porque algumas já estão até fortificadas Então acho meio difícil que ele vai perder né Mas por enquanto ele nem apareceu na minha diplomacia Porque eu estou muito longe Mas assim né Quando a gente está jogando Às vezes do nada Uma facção do outro lado do mundo declara guerra em você Sem ela nem te enxergar Então sei lá Esse Rei aqui está doidão mano Ele vem aqui e saqueia com uma carruagem machucada Aí está saqueando de novo Só porque o Goroku está parado recrutando Ele está querendo provocar Vai se a gente sai de quebra Eu não vou sair Eu vou pegar... Ver esse Tegodon de volta De boa 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 Agora que os Orques estão em guerra com medo eles estão voltando né Como era que essa rebelião bata nos homensfera, porque a rebelião está em guerra com todo mundo, né? Embora eu acho bem difícil de acontecer Olha lá Ah, eles ganharam Conhecimento é recuperado Descoberto de uma placa antiga revelou conhecimentos perdidos que podem aumentar a eficácia mágica dos grandiosos magos e sacerdotes de Islã O acréscimo não será expressivo, mas uma simples vantagem geomântica já contribui para a concretização do grande plano Contudo, tais pesquisas custam caro E é preciso pensar bem antes de conduzi-las Você depreenderá seus importantes recursos para cumprir os designios dos ancestrais Mas os ganhos irrisórios não valem a pena Pô, é só mil, velho Então lógico que vale a pena Tá, terrei em raunha aqui Pega aqui 4 escolhidos de sotec Depois Pega aqui 4 terradões de bola de fogo Pega 2 estegodões de antigo Na verdade 2 não Pega 4 estegodões de antigo Não tem dinheiro para 4, então só pega 2 por enquanto Meldos pode continuar vindo aí Daqui a pouco você está aqui 3 turnos para ficar pronta a bagaça Eu traque Deixa o Croner fazer o cerco aqui Porque tem monstros, né O exército do lado de fora não tem ninguém Vou dar um susto nele aqui Blau, corre Acampa Ataca Ainda assim o jogo me disse que é uma batalha bem difícil Não sei bem porquê Eu não ia ocupar isso aqui Mas já peguei Então deixa Depois eu abandono a cidade Coragem insana Claramente rola um duplo 1 Evolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Servo zote Quando as tempestades Eu, Dricht Se alasca pelo mundo É possível falar de um zote Seu servo Sei lá que é isso Coloca reagrupar Calango aqui Vamos colocar Sem prisioneiros Posso colocar ele no estegodonte No próximo nível Eu vi ali Mas eu já tinha clicado Para sair Essa aqui está até com muralha Então talvez eu fique com a cidade Está com ordem pública Também Está com negócio de guarnição Então está bem boa A guarnição até Vou deixar aí Deixar sem Sem cobrar nada Tem alguma Alguma coisa aqui De uma esfera Provavelmente aqui em Groot Mingle Que é a única cidade Que não fui eu que devastei É o totem dos homensferas ali Vou aceitar a vida 80 de experiência Para todos os exércitos Por 5 turnos Vamos pegar ele Vai Experiência é sempre bom Agora o Camry Vai se matar na gente Mas aparentemente O caminho está livre ali Ninguém pegou as cidades Ali ao leste Numas está para baixo Então eu posso seguir reto Para o Kroger Sem problema Deve ter Skavens No caminho só O que é a nossa especialidade De matar O exército do Mazamundi Está melhorando Está demorando Mas está melhorando Foram batalhas intensas Contra com o Camry Não dá para negar Não dá para negar O exército da tumba É sempre um adversário Difícil de bater Quando não está assim Muito turno na frente Se você não tomar cuidado Você é teu pelado Literalmente Está tremendo Então você não tem Está melhorando Para dire Tulp As coisas É鄉 Queria Fácil Soledた Então você pode Vai lá, rebelião de uma esfera, estou torcendo para vocês. Ataque esses caras aí e mata eles. Uma esfera contra uma esfera. Não é vocês, também não. Como assim a rebelião não atacou? Tá só destrói o cidadão aqui. Incursor da tumba, ao vencedor os antigos exuberantes e bem preservados espólios. Cuidado com as maldições. Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes. Aventou a liderança. Vou lutar contra eles. Como ele conseguiu sobreviver de um exército desse aqui é a pergunta chave, né? Cara, é bom, né? Exime o agressor. Superioridade de comando e astúcias são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Gestor, essa pessoa garante que as tropas sejam supridas e equipadas para que as engrenagens da guerra estejam sempre lubrificadas. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanque o sangue de feridos mortais. Tá, coloca aqui pra você agora. Primeiramente é o que melhora os coroxigores. É esse aqui. Já que tem um monte aqui. Bom, pro calango a gente pode colocar ele no nível 22, que é o próximo. Então, por enquanto, coloca a lança de ambar. O veterano coloca a força da arma. Eu traque o carnoçalro só no nível 18. Vou focar aqui no combate agora. Dois turnos aí. Tomara que não cancela meu reputamento global. Vamos ter que vir por aqui, né? Quatar não tem... Ninguém com a cidade, que é ótimo. Aparentemente, né? Pode ser que tenha Skavens. Vamos vir até... Aqui. Firos. Guarnição. Cofre também. Guarnição aqui. A renda do Kruger vai explodir quando a gente tiver a cidade pra ele. A renda do Kruger vai explodir quando a gente tiver a cidade pra ele. A renda do Kruger vai explodir quando a gente tiver a cidade pra ele. Tá, vamos tentar vir subindo aqui em marcha. Acredito que os sentinelas não vão querer atacar a gente. Afinal, nós somos reis da tumba. Vamos só seguir reto até lá. Passa o turno de novo. Talvez esse episódio eu deixe ele um pouquinho maior do que o costume pra ver se a gente já consegue... Se eu ver que a gente vai conseguir chegar no Kruger pra ajudar ele nessa parte eu já faço maior. Se não eu deixo pra próxima parte mesmo. Porque eu acho que só em mais uma parte deve dar pra acabar. Talvez uma ou duas. Se cancelar meu recrutamento global eu vou ficar bem triste. Pô, foram seis turnos, né? Olha pro Gorok também tá chegando lá no Kruger. E faltam só dois turnos, né? E aí Finalmente meu vassal tá se mexendo, né velho? Mas eles nunca se mexem pra tão longe. Complicado. Mandei ele atacar uma esfera e ele ignorou a minha ordem. Os Orcs de Dubão ali que eu chamei pra participar da guerra também... Nem se mexe. Vai, rebelião. Tô torcendo pra você, velho. Ataca eles aí, mano. Tá do seu lado, cara. Exército cheio de uma esfera com certeza derrota um desses aí, velho. Eles estão tentando voltar pra Nagaronde aparentemente, né? Aí, aí! Correu. Acredito. Por que não pegou uma emboscada nessa droga? Por que não pegou uma emboscada nessa droga? Ô, ô! Vai pegar, hein? Acho que matou. Tomara que tenha matado. Nem uso uma esfera, aguento uma esfera. Nem uso uma esfera, aguento uma esfera. Ah, a guarnição aqui tá bem boa. E aí, cancelou meu global ou não? Não, beleza. Camry destruída. Bandeira das ermidas. Cozida a partir do vento e do frio, essa bandeira causa um toque gélido no coração daqueles à sua frente. Minando a vontade e a capacidade de lutarem. Tira a velocidade da galera que tá em volta. Muito boa. Facção encontrada, os últimos defensores. Agora sim, meu patrão. Pra começar aqui, ó. Presente generoso pra você, de leves. Vamo dá-lhe, Kruger. Eu, Tuto e eu. Dá pra botar mais um desses aqui, né? Coloca aqui dois. Eu quero quatro desses. Aqui, vamo colocar mais terradontes. Aqui, vamo colocar mais terradontes. Eu preciso construir a comunidade dos armeiros aqui. Só no nível quatro. Quero pegar os de bola de fogo. Aqueles ali já peguei muitos. Já peguei muitos. E vai ajudar horrores aí também. Depois eu te dou as outras cidades. Vamo chegando. Ah, ele aqui, ó. Achei que ele já estaria aqui. Pô, nem tá precisando de ajuda então, hein, meu parceiro? Vem aqui te ajudar, mas você tá de boa, aparentemente. Mas essas foram as campanhas que eu gravei mais rápido desde que eu comecei esse canal, velho. Foi uma loucura de gravação, velho. Muitas noites mal dormidas. Foi complicado. Não gostaria de repetir a experiência. Mas não tem como saber quando eles vão lançar a DLC, né? Se tivesse tipo, ah, ó. No dia tal a gente provavelmente vai lançar uma DLC. Aí já dá pra se programar, mas não tem como saber. Os caras avisam tipo, um pouco, uns dez dias antes. Todo mundo faz isso. É difícil. Pra quem está na žação. Não daência pra quem está certo. É difícil. Ou seja, tem que estar fora da próxima. EMBRECHAMENTO B Edition. É terrific. Tchau, tchau. . 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 Mano, eu estou te dando 14 mil velho. É, o cara realmente é complicado né velho. Como que pode ser baixo, mano? Não tem ninguém aqui, cara. Jurava que ia ter Skaven aqui o escambau. Aqui foi devastado por homens-feras. Olha, como é que vocês pegaram essa cidade aqui, se vocês não tem nenhuma que tenha aqui perto? Estranho. Enfim, essa província aqui da Torre Negra de Arca, a grande exército da Arábia, eu já vou entregar ela para você, porque já tem guarnição, então vamos lá. Só lembro do nome da Torre Negra de Arca. É o Calabade, Bel Aliad. É o Calabade. Qual que é a última? Poças do Desespero. Beleza, a província inteira aí para o Kroger, para ele fazer o que ele quiser aí. Ah, o Hayek aqui, eu vou esperar terminar de melhorar essas coisas antes de TKH para ele, aqui também. Essa daqui eu ainda não botei guarnição, então não vou TKH ainda. Mas já já é sua. Chegou o Meltz. TKH a cidade devia dar um bônus de diplomacia. Aí o Kroger vai e declara a guerra comigo, aí eu dou Alt F4 aqui, adeus campanha do Gorok, porque não sou obrigado, né? Vem ajudar o cara, é assim que ele me recompensa? Caraca, além de Mazamundi, eu fui caçar o Morgor, maluco. Caraca, nem esse empenho todo, quando eu que estou sendo atacado por uma esfera. Ela atravessou o continente para bater no cara, velho. Minha campanha do Borremundi, ela tinha 3 mil aliados, ninguém vinha para cima de uma esfera. Eu tive que ir atrás de todos. Minha campanha do Borremundi, ela tinha 24 anos. Minha campanha do Borremundi, ela tinha 2 mil aliados, ela tinha 2 mil aliados. Minha campanha do Bosco do Barroso está e 2 mil aliados. Minha campanha do spah photo? Minha campanha atitzada para mim me façam uma Veteran spoils, Minha campanha isot rousem. Minha campanha região hospitada rogã atendido Beregui que muda O Mensera pedindo paz é sempre um evento engraçado, ainda mais com o Norska. O Mensera pedindo paz é sempre um evento engraçado, ainda mais com o Norska. Seqüência do mar, o mar não é o habitat natural dos anfíbios, homens lagartas, mas eles desbravam as violentas águas sempre que necessário. O Mensera pedindo paz é sempre um evento engraçado, ainda mais com o Norska. Com esse aqui, a gente precisa baixar essa corrupção aí. Com o Quatar aqui dá pra ele também já. Quatar. Ele tem esse bônus de ordem pública aí, então ele se vira pra manter tranquilamente. Coloca isso aqui, aumenta a renda gerada por cidades. Bom, estamos aí, terreno ruim. Próximo turno... Ainda vai dar uma explodida aí. Bom, melhor aqui os igurates, mesmo que eu vou gastar o crescimento, só pra ter uma guarnição melhor. O Goroque tá livre agora também, então vem pra cá. É, até pra brigar aqui com esses reis da tumba aqui. Mas Numa só tá com uma cidade, então não vai incomodar ninguém aqui. A gente vai brigar com alguém, a gente vai brigar com a cor de Libras ali. Eu já dei um monte de cidade pra ele, mas ele me odeia ainda, né? Top. Eu tenho certeza que vai acabar com o Goroque declarando guerra em mim. Você vem aqui e se mata pra ajudar a facção, aí acaba com eles declarando guerra em você. A ironia do universo. Eu já dei até presente pra eles e nada, né? Meus cachorros começaram, né? Não tem um dia que se gravar em paz. Tá baixo. Pronto, já desci as feras. Pronto, já desci as feras. Pronto, já desci as feras. Ok. Ivenci da dor. Todo mundo ganha um vento de magia. Ok. Vamos ocupar o maciço de granito também Quem está com essa região aqui? Cornelíbaras? Tá, aqui vai descer a corrupção agora, pode melhorar as cidades aqui, recupera os exércitos Eu queria essas tropas, sabe, Kruger, mas você não está me ajudando Você não está me ajudando nem um pouco Para o nosso Kalang aqui de crista vermelha, coloca o escolhido de Sotek que dá uns bônus interessantes Para o nosso Mago da Luz que eu acabarei usando aqui Tanto faz A nossa renda deu uma baixada aí depois que a gente pegou tudo isso aqui de Kalango, né Tem que esperar mais um turno para chegar dinheiro para a gente recrutar mais gente aí Eu vou tentar passar pelas cidades ainda que são minhas, né Porque senão eu vou tomar só Viola Fronteiras do Kruger aí o tempo inteiro Já que ele não quer me dar essas tropas Que é bem chato, né Mas é o que eu falei né, meu objetivo era vir ajudar ele Mas aparentemente ele nem precisa de ajuda Então só vai ter aquelas cidades mesmo Aí se eu tivesse tempo eu ia atacar os Orcs aqui das Bedlands Só que não tenho tempo né gente, felizmente É melhor acabar a campanha do que ficar sem dar um save para ela Quer dizer, eu falei tudo errado, é melhor acabar a campanha do que perder o save dela Eu falei dar um save, o que tem a ver ?! Eu falei eu falei que vai passar pra mim! Por isso que eu não gosto muito de deixar esse negócio do grande poder na diplomacia disponível, porque toda hora você vai encontrar uma facção e você vai receber ao menos 60 de grande potência. Aí, meu, estraga toda a relação, velho. Eu vou ter que pisar na sua província de novo, meu querido. Você não me dá 60 de golpe de jeito nenhum. Eu já pedi várias vezes, mas o cara não me dá. Queria ser 14.000, o cara não quis. A cor de líbaras, pegou lâmia, pegou maraque. Eu não sei como é que está aqui embaixo. Vamos vir dar uma olhada aqui, ver se eu consigo enxergar. Está em ruínas. Desculpa aí, Kruger, mas vou passar, velho. Coloca aqui nesse Tegodonte. Esse aqui também. Por enquanto eu vou ficar só com o Cambry aqui. Vou entregar agora aqui a costa da Arábia para ele. Alhaik, Firuz e Koffer. Alhaik, Firuz. Alhaik e Koffer. Pronto. Está arregaçando já de território aí, Kruger. Está melhor que muita facção. Esse aqui também eu acho que já vou entregar para ele. Depois eu deixei ele terminar de construir tudo aí. Bom, na verdade é isso aqui. Terra dos Assassinos. Não vou trazer mais nenhum exército mesmo. Então, por enquanto, só essa aqui. Palácio do Mago, Helio dos Feiticeiros e Lachiek. Palácio do Mago, Ilha do Feiticeiro e Lachiek. Beleza. Se isso aqui não iria ajudar, eu não sei o que que é, velho. Olha o tanto de coisa que eu já dei para ele. Ah, vai ter que ganhar esse aqui também, vai. Não vai ter rebelião aqui com os bônus dele. Vai. Montanha dos Abutres, Olho da Pantera e Martek. Montanha dos Abutres. Montanha dos Abutres, Martek. Qual o nome da última? Olhos da Pantera. A minha raiva está em uma baixada, obviamente... Por que eu estou entregando uma cidade para o Kruger, né? Mas ele vai arregaçar aí com essas cidades aí, vai ser difícil destruir ele Merece, só não entreguei mesmo a cidade aqui de Cambly, porque é o que eu estou usando para ser meu ponto aqui de suprimento e tal Eles vão passar o turn mais uma vez Assim, eu estou bem satisfeito já com a campanha do Gorok, como falei para vocês, meu objetivo mesmo agora era só ajudar o Kruger Então agora eu acho que vou focar na Ducetrica mesmo, porque não tem muito mais o que eu fazer aqui sem que eu fique com o tempo para terminar Se eu decidir atacar os orcs, com certeza não vai dar tempo para fazer isso até o dia 17 Então é melhor eu focar na campanha Ducetrica mesmo Se a gente tivesse tempo aqui com a aliança do Kruger, a gente iria arregaçar aqui no velho mundo Porque agora ele tem força para montar muito exército E ele já é forte, como vocês lembram lá na minha campanha do Cetca que a gente lutou contra o Gorok Aí eu podia me expandir aqui, deixar ele com essas cidades aqui que eu dei para ele, que já está bom Nas sentinelas aqui eu poderia até dar para ele tentar pegar a cidade aqui para emendar com as que ele tem aqui Numas também daria para tentar pegar Só que aí, tipo, se eu tivesse tempo eu me expandiria aqui para as Badlands, né? Eu começaria aqui a atacar a região dos orcs, mas eu não ia atacar nenhuma facção teoricamente do bem, né? Sei lá, né? É triste ter que abandonar a campanha porque não tem tempo, né? Se eu tivesse tempo também eu ia adorar tentar fazer a invasão do Kao, se ela fosse aparecer, né? Ah, o Clã Grunge está atacando aqui, eles estão com um cara com oito picos Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui, ok? Vamos ver se aqui embaixo está tudo com ruína Ruína de uma esfera ainda É, realmente, não tem nenhum homem lagarto aqui, acho que além do Kruger Vamos só tentar pegar aquelas florestas ali ao sul Ver se dá para pegar, né? Ver o que tem ali Tem que voltar a melhorar a renda aqui porque agora começou a pesar Agora que nós estamos com todas as nossas cidades Melts pode continuar aí o caminho Nossa relação está melhorando com eles, alguma hora vai dar bom Passemos o trono de novo, sei que o vídeo já está ficando meio grande Mas eu quero tentar dar um fim aqui para a campanha, né? E acho que mais uma parte é desnecessária Já que eu já estou chegando nas florestas Depende da situação que está nas florestas do sul aqui, né? Tem que dar uma olhada Porque o Kruger está do outro lado das montanhas, então eu imagino que não esteja boa Estou torcendo para que ele peça É, acessar as tropas alguma hora O templo dos Krans eu acho difícil ele ter perdido Porque é uma cidade com guarnição forte Tipo Itza e Khemri Você não precisa construir nada Para ter guarnição Então eu imagino que ele não tenha perdido essa cidade Eu devia ter visto quantos povoados ele tinha quando ele encontrei a facção Mas agora não vai dar para contar direito, né? Sei que eu já dei mais de 9 povoados para ele, né? 3 da província ali do Arkham 3 de Fyrus 3 das montanhas 4 do Arkham Então já deu em torno de 3 povoados que eu dei para ele Ia ficar bonito mesmo se eu tivesse com o continente da Lústica O Kruger tivesse com o continente ali do Velho Mundo E o MazdaMundi com o Nagarond Aí ia estar um mapa bonito para a nossa campanha Mas, né? Carnossauro abençoado Os sinais daram os céus Uma agenda sagrada está para acontecer Mas primeiro o Cachuate O predador deve ter sua presa Continua descendo aí A gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui Também ruim, né? Muito estranho Muito estranho E aí Kruger, vamos fazer esse acesso às tropas aí? Tá difícil ainda, meu consagrado Minha relação está melhorando Mas ainda não o suficiente Vamos dar mais um presentinho para ele aqui Não tenho visão do que ele está fazendo nas cidades dele Espero que ele esteja ficando forte É uma coisa estranha Hum... Que dá bastante dinheiro Estrela eu não ter pego Então, eu ainda não consigo ver a província do Templo dos Crâneos Obrigado. 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 Seguindo aqui essa região aqui, deixa eu checar se eu consigo alcançar as cidades que eu quero. O Clare da Perdição em Hazetra são duas da mesma província. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui com o Croner, que ele não alcança a cidade sem marcha. Goroca e Coloniza Razeta para mim. Temos bastante corrupção por aqui. Alguma insera passou aqui com gosto. Você pode pegar a toa dourada aqui para começar. E o dinheiro está escasso. O templo dos crânios ainda está com ele. Coz as serpentes também. Então só falta mesmo a gente pegar essas cidades aqui que eu estou pegando agora. Colonizar essas duas restantes aqui. E aí tem que pegar para ele e está ótimo. Eu vou ter que pegar até Karagyo Hood, maciço de graneta aqui. Karagyo Hood. Maciço de granito. Eu vou deixar o Meltzer aqui agora. Infelizmente não vai dar tempo de usar o Meltzer para nada, né? Porque não tem mais conflito aqui para a gente fazer. Mas ainda vou fazer o vídeo da história dele, então não se preocupem. Às vezes pode acontecer de um senhor não fazer nada mesmo na campanha. Desculpa aí, mas não tem muito o que fazer. Mesmo agora aqui, a gente só está colonizando povoado. Não tem inimigo mais assim, porque a gente tem que matar, né? Isso porque eu tentei mandar o exército dele rápido. Eu podia ter tentado enviar ele para Nagarond, sei lá. Mas o maior foco aqui mesmo era ajudar o Kroger no momento. Agora eu teria ido ajudar o Mazdamund também, né? Se eu tivesse mais tempo eu enviaria mais um exército lá para dar uma força para ele. Ele está com dificuldade de se expandir para Nagarond ali. Aparentemente eles colonizaram aí a cidade que eu ia colonizar. A selva amaldiçoada. Estava devastada, não estava? Não lembro. Minha amnésia, infelizmente, não me ajuda. Minha amaldiçoada, não me ajuda. Minha amaldiçoada, não me ajuda. Beleza. Bom, agora falta aqui Teótica, que aparentemente já alcança, ainda bem. Promíncia garantida. Bom, então não tem mais nenhuma. Ele já colonizou o que faltava, né? Então agora é só tirar aqui vocês das cidades, vamos lá. Adorei pedir essas as degópolas pra ele, mas ele tá ainda de gracinha, então... Vamos só tirar o Goró aqui pra fora. Você também. Pode acampar aí o Croner. Vamos lá, Torre Dourada, Teótica. Teótica. Torre Dourada. Qual mais as outras? Clareira da Perdição. Clareira da Perdição. Razetra. Acho que é essa, né? Esqueci alguma. Ou não. Tá tudo com ele, né? É, acho que tá tudo com ele. Bom, gente. Então, todos os objetos que eu queria fazer aqui nesse tempo corrido de campanha que a gente tinha, eu já fiz. Então, espero que vocês tenham gostado dessa campanha do Goró, que foi uma campanha pra mim bem divertida. Só queria ter mais tempo pra aproveitar ela. Então, eu super recomendo você aí que gostou da campanha e tem o jogo, baixar essa coletânea de mods, caso ela funcione num futuro depois da DLC aí. Depois que uma desatualizada com certeza vai estar funcionando. E que você jogue você mesmo com o Goró, porque é um senhor super divertido de jogar. Tem uma árvore de habilidades bem interessante, como vocês viram durante a campanha aí. Mas, todos os objetos que eu já fiz, como eu disse, estão completos. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, não esquece de deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos e a playlist do Goró. E vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. Até a próxima e tchau.